Olá, nós somos a dupla Rai e Tec. Vamos conhecer os objetivos da nossa teleaula, Rai? Sim, primeiro vamos identificar os direitos e deveres dos associados. Bem como as instâncias de decisões da nossa sociedade cooperativa. Entender a estrutura das cooperativas. Especificamente as assembleias gerais. E os órgãos da administração. E aí, sacaram, galera, nossos objetivos? Espero que sim, hein? E de conteúdo, o que veremos? Bora lá? Olha só, você vai conhecer o estatuto social. Vai ver os requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. Vai saber os direitos e deveres dos associados. Bem como as instâncias de decisões. Na sociedade cooperativa. Bem, galerinha, por enquanto vocês vão ver esses pontos que acabamos de destacar. Então, se tiver alguma dúvida, sugestão ou até mesmo uma colocação, já sabem. Podem mandar sem problemas que estaremos aqui no chat. Agora, fiquem ligadinhos aí na explicação dos professores. Tchau. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, High Tech. Agora é conosco. Olá, alunos. Olá, professores. Nós estamos aqui muito felizes. Nossa terceira aula. Estamos caminhando para o final. Isso mesmo. Você, aluno que ainda não está na sala de aula, vamos chegar, vamos ocupar os seus lugares, porque hoje a gente tem um montão de novidades. Nós vamos trazer coisas novas, bonitas, que eu sei que vocês vão gostar. Nós hoje viemos assim, cheios de emoção para a nossa aula. E como sempre, está aqui comigo o professor Ezeomar. Olá, professor. Olá, professora. Boa tarde. Senhores, gostaria de cumprimentá-los. Desejar uma boa aula a todos. Lembrando que eu estou aqui no chat. Estou aqui disponível para dirimir qualquer dúvida, qualquer dúvida ou observação. A gente está conectado. Isso aí. Professor Ezeomar está conosco no chat. E nós vamos começar contando histórias reais para vocês. Como assim, professora? Vai contar história agora na aula de legislação e tributação das cooperativas? Isso mesmo. Sabe por que nós vamos tratar hoje de histórias reais? E não são histórias reais do nosso estado, não. Isso eu espero que vocês vejam lá em outras disciplinas. Eu vou trazer histórias reais de outros estados. Histórias que são sucesso atualmente. Vamos à primeira delas? Meu nome é Carlos Gustavo Schur, tenho 72 anos, moro aqui em Vale Verde, na Estrada do Salambique. Meu nome é Carlos Gustavo Schur, tenho 39 anos, moro aqui em Vale Verde e sou agricultor, trabalho junto com meu pai e também tenho um escritório de contabilidade no centro da cidade de Vale Verde. Comecei a fazer cachaça, 89 anos, fazer rapadura, fazer melado. Um outro trabalho diferente. Antes eu plantava fumo, né? E naquela época, eu sei que contam histórias que ninguém queria instalar energia elétrica e trazer luz para o campo, lugar do interior, porque era um morador aqui, outro lá, então o investimento era muito alto e não se tinha o interesse por parte do governo de fornecer energia elétrica e fazer esse investimento. Foi nesse momento que se teve a ideia, se fundou a cooperativa Certa Águia e ela que proporcionou esses investimentos para nós aqui do campo. Ganhamos 10 anos para pagar, então foi uma clama de chance, né? Porque aqui a nossa colônia é muito humilde, gente pequena. Foi uma mudança muito importante, principalmente para a nossa região. Se não fosse pela cooperativa Certa Águia, nos fornecer a energia elétrica, eu acredito que hoje Vale Verde seria menor do que é. Hoje a gente paga um valor que eu considero muito baixo aqui na área rural para o preço da nossa energia elétrica. O que acaba viabilizando, muitas vezes, um negócio de uma pequena propriedade que se o custo de energia fosse maior, não iria se viabilizar. Era complicada a coisa, como eu disse. Muitas vezes nós estávamos sem luz. Como eu disse, a falta de prática, né? Segurança fraca, vinha um vento aí, já não tinha mais luz. Hoje é muito difícil na natureza. Hoje a gente tem um acesso muito grande dentro da cooperativa. Na distribuidora, eu nunca trabalhei diretamente, mas o que a gente ouve falar, que jamais a gente consegue chegar, por exemplo, num diretor de uma empresa, de uma distribuidora. Hoje eu tenho o celular do presidente da Certa Águia, né? De energia. E quando a gente precisa, quando acontece um vendaval, ou que falte energia num período maior, eu consigo entrar em contato direto com o presidente da cooperativa. E outro ponto importantíssimo pra nós é que ele conhece toda a região que a cooperativa atende. Ele conhece as pessoas por nome de cada localidade. E isso vem trazer cada vez mais próximo a cooperativa com o associado. E com isso também o associado com a cooperativa. Nossa primeira história real vem lá do Rio Grande do Sul. E ela trata de um ramo de infraestrutura. Professora, por que está se tratando disso aqui na nossa aula de hoje? Pessoal, eu quero que vocês vejam, através de palavras simples, de pessoas simples, mostrando como era a realidade deles. Olha lá, lá em 89 ele tinha um trabalho com muitas dificuldades porque não tinha energia elétrica. Formando uma cooperativa na área de infraestrutura, o que aconteceu? Ele mudou a sua realidade. Ele conseguiu que aqueles colonos, aquelas pessoas simples, pudessem almejar mais coisas, coisas melhores pra eles. Então nós estamos vendo uma realidade contada lá do Rio Grande do Sul e que não está muito distante de nós não. Nós temos certeza que aí onde vocês estão, de repente não seja energia elétrica, de repente o nosso problema seja a internet. Quem sabe a gente não consegue colocar aí uma cooperativa de infraestrutura para trazer melhores internet pra nós? Vamos pensando, pessoal. Hoje nós vamos trazer várias histórias e a cada uma delas eu sei que vai fazer um sentido pra vocês. Vamos ver a nossa próxima história? Meu nome é Pedro Henrique Maté, eu moro atualmente em Feliz, eu tenho 15 anos e sou ex-presidente da Coe Bompa e atual conselheiro. As cooperativas escolares surgiram aqui no Bom Pastor a partir de uma viagem do professor Everald e do nosso diretor à capital nacional do cooperativismo na Argentina, Suntiales, onde lá eles conheceram esse modelo, trouxeram pra cá, conversaram com os alunos, eles toparam a ideia e resolveram implantar aqui na escola. Depois a Casa Cooperativa foi ajudando e esse projeto se disseminou por todo o país e hoje já são mais de 70 cooperativas no Brasil inteiro. Bom Pastor é uma escola que fortalece o ser humano, o objetivo dela é a valorização do ser humano, favorece que o aluno tenha o aprendizado crítico, que ele saiba criticar e a cooperativa escolar é mais uma ferramenta que favorece isso. Eu entrei na escola ano passado, certo? E eu não tinha quase nada de conhecimento de cooperativismo escolar. Eu fiz o curso e também montamos então a chapa pra concorrer à gestão da Coe Bompa. Vencemos a eleição através da Assembleia Geral e então desempenhei durante um ano o cargo de presidente. Eu aprendi muito na vivência e com o curso de cooperativismo. Pros jovens, conhecer o cooperativismo é uma nova alternativa de conhecer o ambiente. Hoje a gente passa por momentos assim tão turbulentos no Brasil, no país, no município, indiferente. E é importante conhecer o cooperativismo que é mais uma saída pra isso. O cooperativismo me proporcionou muito aprendizado. Um deles é a liderança, o espírito de liderança, de não apenas mandar, mas de tu pegar junto e fazer. Tu tem que liderar a cooperativa e não chefiá-la. E a gente conhece muito a realidade, a gente aprende a lidar com as pessoas. Esse é um aprendizado que eu, assim, acredito que eu tive com a cooperativa. Cooperativa pra mim significa, através do que eu conheci, uma entidade, uma instituição que valoriza o ser humano e que valoriza o trabalho. Através não somente de trabalhar e receber, mas pensar nos trabalhadores e nos associados. A tua contribuição vai ter um resultado. Professora, por que essa história? Quero que vocês lembrem, o que o Hitec disse que nós vamos ver hoje? Isso, aqueles que responderam que vamos ver sobre a estrutura das cooperativas está certo. O que foi a primeira coisa que esse rapazinho disse quando ele começou? Ele disse, eu tenho 15 anos. Ele disse que ele tem mais ou menos a mesma idade que vocês. É, mais ou menos a mesma idade que alguns de vocês. Por que vocês não podem ter uma cooperativa? Olha aí, nós estamos vendo uma história de sucesso de um menino que tem 15 anos, que já foi presidente e hoje ele faz parte do Conselho Fiscal da Cooperativa. Pessoal, eu não estou aqui pra fazer propaganda das cooperativas em que eles estão falando. Eu estou aqui pra mostrar pra vocês que o cooperativismo, ele dá certo. Não importa de que forma, no que nós necessitamos, não importa onde nós estamos. Ele tem condições de ser implantado em qualquer lugar. Cooperativismo não é pra quem está na roça, não é pra quem está na cidade, não é pra quem está em lugares que não são acessíveis. É para todos os ambientes. Qualquer lugar que a gente tiver necessidade, e a gente vai ver hoje que o único requisito, os requisitos pra isso são a vontade do ser humano de estar lutando em prol das suas melhorias. Olha aí, um menino com 15 anos já passando pelas estruturas, conhecendo e podendo dar uma aula pra nós sobre cooperativismo. Isso que é bonito, e eu tenho certeza que cada um de vocês conseguiu enxergar isso nessa história. Mas não acabou por aí. Temos mais uma história pra vocês. Vamos a ela? Meu nome é Maria Cristina Fervenza, tenho 55 anos, sou cardiologista. Eu sou lá de Santana do Livramento, então a minha Unimédia é a Unimédia e região da fronteira, e atualmente exerço o cargo da presidente. Eu precisava assumir esse desafio em nome também de todas as mulheres, das colegas que confiaram, e era uma oportunidade única. Eu até pensei em não aceitar, porque a gente tem medo, de achar que não pode se desempenhar num mundo masculino, não é? Mas enfim, hoje isso tá mudando, né? O próprio cooperativismo tá mudando e nesse aspecto acho que as mulheres temos que participar mais. A minha rotina como médica, ela não mudou muito. Eu só deixei de fazer algumas coisas. Mas aquele atendimento com o paciente dentro do hospital, dentro do nosso pronto-socorro, eu faço. Eu acho isso muito importante, sabe? Quando tu vive essa parte, é mais fácil do que tu ficar na Unimédia recebendo informação. Eu vou no hospital, eu vejo o nosso usuário, eu falo com os nossos enfermeiros. Quer dizer, de alguma forma, eu fico sabendo o que tá acontecendo, vivenciando também. O princípio da cooperativa, ele é maravilhoso. Ele congrega um número de pessoas que têm o mesmo objetivo. Hoje a gente fala muito em vender serviço, em negócio. E realmente a cooperativa, ela se tornou uma operadora e ela faz parte do nosso negócio. Mas a alma do nosso negócio é o cooperado. É ele que é a razão de ser da cooperativa. E eu acho que isso nós temos que lembrar sempre pro cooperado. O convívio, né? Essa troca de experiência, de informação, uns com os outros. É atender o nosso usuário da melhor forma. Porque nós, médicos, nós trazemos no cerne essa preocupação com o outro. Isso, meninas. Não podia trazer só homens falando aqui, não, né? Vimos aí que nós, mulheres, temos capacidade de chegar também à presidência de uma cooperativa. A professora tá novamente falando de presidente. Isso, a matéria de hoje é a estrutura das cooperativas. E a gente tá vendo ali que é possível tanto o homem quanto a mulher. Até porque, gente, pela igualdade, hoje nós somos todos iguais. Ao princípio da isonomia aí, nós temos condições de estarmos chegando ao topo, ao maior cargo dentro de uma cooperativa. E a gente observou também, através da fala dela, que quem está como presidente não precisa ser somente presidente. Ele pode também estar desempenhando o seu papel, as suas atividades na profissão que foi escolhida. Ela, olha, ela utiliza os conhecimentos do dia a dia, lá no atendimento médico, pra mudar a cooperativa da qual ela tem a presidência. Vamos, então, conhecer mais uma história? Sou Diego Augusto Dickel, tenho 22 anos, morador de linha Gamela, interior de Teutônio. Comecei em 2011, logo após ter concluído o ensino médio. E também, junto com o ensino médio, eu cursei o TEC em agropecuária, aqui em Teutônia mesmo. E assim que eu me formei, eu já acabei vindo pra propriedade. A gestão começou assim, aos poucos. Quando eu me formei, e aos poucos, eu comecei a me envolver mais e, vamos dizer, administrando sempre cada vez mais a propriedade. O programa, eu tenho certeza que pra todos que concluíram, foi muito interessante. Que realmente aprimoraram. É fundamental na propriedade ter um controle financeiro e um controle de custos. E quem se formou, eu tenho certeza que pôde aprimorar muito isso e aprendeu muito com isso. Espero que muita gente possa vir fazer esse programa ainda. Quanto ao Conselho de Administração, assumi como suplente agora em março. E me deixa bastante orgulhoso dessa função, a confiança que me deram. E uma nova responsabilidade dentro dela. Bom, no futuro, então, eu me imagino aqui dentro da propriedade mesmo. Talvez crescendo um pouco, mas priorizando sempre a qualidade. Olha aí, cooperativa agropecuária, gente. Dando oportunidades pra aqueles que lá estão e garantindo a renda daqueles que querem permanecer lá no sítio, lá onde eles estão ganhando, não precisando sair pra zona urbana em busca de algo que de repente não sabe se será alcançado. E de que forma ele conseguiu? Ele só conseguiu com educação. Ele só conseguiu estudando pra chegar lá. É o que vocês estão fazendo aqui. Ele foi na área agropecuária. Vocês é na área cooperativista já. Isso quer dizer, olha, ele hoje faz parte da estrutura da cooperativa. E você também pode, você também poderá chegar lá porque você vai ter conhecimentos pra saber onde e como buscar e procurar em prol da cooperativa. Vamos agora a nossa última história pra gente começar a movimentar os nossos slides. Meu nome é Lauro Antônio Benedetti, moro em Davi Canabaro, trabalho na produção de leite e sou conselheiro da cooperativa Santa Clara. O meu primeiro contato com o cooperativismo foi no período que eu estava no sindicato, né? E aí que nós começávamos a negociar a questão do preço do leite porque entendíamos que a margem de lucratividade com as multinacionais era muito alta. E aí como o cooperativismo é a base da agricultura familiar, a gente teve o envolvimento direto para fortificar o cooperativismo vendo isso como um anseio, um desejo da agricultura familiar. E percebendo que muito era possível evoluir e avançar, eu tive a participação de cooperativa de produção, né? Produção de grão, como cooperativa de energia elétrica, a qual é a mesma que fornece energia na minha propriedade, também a cooperativismo de crédito e aí atualmente nos últimos 15 anos praticamente também com a cooperativa de leite porque percebendo que é lá que dá o sustento e fortifica nós como agricultores familiares. Nós temos muitas mais pessoas na cidade, muito menos no meio rural e cada vez mais esses que estão no meio rural, eles têm que produzir alimentos para todos os que vivem nos meios urbanos. Então, se nós formos mais qualificados, se nós produzirmos mais, se nós estivermos mais organizados com o cooperativismo, certamente vai ter alimentos com um custo até mais acessível na mesa do nosso consumidor. Então, o cooperativismo, ele tem que ser levado a sério, levado adiante e sempre pensando em seus princípios de credibilidade, de seriedade, de qualidade, de honestidade e fazer tudo aquilo que os nossos associados e a nossa população desejam. Olha, tamanha foi essa contribuição desse conselheiro que falou para a gente de cooperativa de produção, cooperativa de leite, cooperativa de energia, cooperativa de consumo, cooperativa de produção pessoal. São coisas que, professora, a senhora fica falando dessas coisas. Gente, são coisas do nosso dia a dia, são coisas que nós podemos fazer. E para isso, nós hoje vamos falar de um assunto muito importante para todas as cooperativas, que é o seu documento essencial, que é o Estatuto Social. Vamos lá ao nosso primeiro slide? O Estatuto Social. Requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. Gente, é dentro do Estatuto Social que nós vamos estar conhecendo todas as normas internas e externas para a nossa cooperativa. E onde é que nós encontramos esse material? A Lei nº 5.764, de 71, disciplina a sociedade cooperativa. Isso nós já vimos na aula passada. Desde o nascimento, olha aqui, a sociedade cooperativa, desde o nascimento até o encerramento, com a baixa do registro nos órgãos competentes. Então, quando nós vamos criar uma cooperativa, qual é a lei que nós temos que buscar? A Lei nº 5.764, de 71. Se nós vamos encerrar uma cooperativa, qual é a lei? A Lei nº 5.764, de 71. E todas essas histórias que nós vimos até agora, elas são com base nessa lei, porque esta é uma lei federal, uma lei que nós estamos vendo e que hoje nós vamos ver mais artigos sobre ela. Vamos continuar? Requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. O Estatuto Social é um instrumento de contrato com o conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente a cooperativa e disciplinar o seu funcionamento, em que constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. Conforme a leitura do professor aqui, nós temos que este é um conceito de Estatuto Social. E dentro desse conceito, a gente está observando tudo o que deve conter nesse Estatuto. Será que esse Estatuto Social vai cair na prova, professor, esse conceito? Professor, não só cair na prova, né, pessoal? Estatuto Social, ele é fundamental para uma cooperativa. Logo, gente, não pensem em prova, pensem em conhecimento. Estatuto Social é algo que carrega a cooperativa. Todas as suas normas, todas as normas internas para a cooperativa, a forma como as pessoas vão te ver vai estar dentro desse Estatuto. Inclusive, né, professor, nós temos o Estatuto como tarefa da atividade de percurso. Olha só, e além dessa questão, muito bem trazida pela professora Emy, é importante ressaltar com os senhores, o artigo 45 do Código Civil, ele menciona que a sociedade, a pessoa jurídica, ela nasce com o registro do ato constitutivo. Professor, não entendi nada. Eu explico para os senhores. Você está aí me ouvindo, aluno. O senhor não tem uma certidão de nascimento? Lá na tua certidão de nascimento, não está escrito o nome do teu pai, da tua mãe, dos teus avós maternos, dos teus avós paternos, o local onde o senhor nasceu, o horário. Muita coisa ali da sua certidão de nascimento diz respeito aos seus dados. Da mesma forma, existe o Estatuto Social. É como se fosse a certidão de nascimento, uma analogia aproximada, da nossa cooperativa. Lá que vão estar elencados vários elementos. E é quando a gente registra esse Estatuto Social, que isso a gente vai ver em uma outra disciplina, que essa cooperativa começa a nascer. Tem que preencher seus vários requisitos. Então, entendam isso. O Estatuto Social, tentando trazer de uma linguagem mais simplificada, é a certidão de nascimento da nossa cooperativa. Inclusive, aluno, a gente tem que prestar atenção que vocês já têm aí na atividade de percurso, já têm o modelinho do Estatuto Social, e nele você consegue ver o seguinte. Lá tem como vai ser a estrutura administrativa. Quantos conselheiros? Esses conselheiros vão ter suplentes? Quais são os direitos dos cooperados? Quais são os deveres dos cooperados? Com quanto eu vou ter que desembolsar para fazer parte dessa cooperativa? Espera aí, qual é a minha responsabilidade? Gente, é nesse documento, chamado Estatuto Social, que estarão todas essas informações. Vamos conhecer agora mais a sua condição necessária? A existência de vontade de um grupo de pessoas. Olha aí, é condição necessária que as pessoas tenham vontade, então ninguém é obrigado a participar de uma cooperativa. e a gente já sabe que o número de 7 para as cooperativas de trabalho e o número mínimo de 20 para as demais ramos das sociedades cooperativas. Lembrando, gente, que o número mínimo é inicial. Não existe número máximo, apenas número mínimo. E a sociedade cooperativa, ela constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos Fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público. E o Estatuto Social, sob pena dele estar nulo, ele deve expressamente declarar a denominação da entidade, a sede e o objeto de funcionamento. Como é que vai se chamar a cooperativa? A gente viu aí nessas histórias que cada cooperativa, ela tinha um nome. Vou citar aqui a cooperativa Unimed. Eles lá vinham dizendo qual era o nome. Então, onde é a sede dessa cooperativa? Qual é a denominação dessa cooperativa? E se não tiver isso, esse estatuto é nulo. Nós estamos aqui agora aprendendo quais são as primeiras coisas que tem que ter dentro do estatuto, senão ele estará sendo considerado nulo. Onde eu encontro isso? Professora Sara fala muito rápido, eu estou preocupada. Gente, eu já disse para vocês, toda a nossa aula se baseia na lei 5.764 de 71. Então, está muito fácil de acompanhar, de dar uma leitura na lei. Tem também aí o caderno da disciplina que vocês podem fazer uma leitura e acompanhem as nossas aulas. Vamos lá, a letra B. O nome, a nacionalidade, a idade, o estado civil, a profissão e residência dos associados fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da cota a parte de cada um. O estatuto social, sob pena de nulidade, deverá expressamente declarar, letra C, a aprovação do estatuto da sociedade, letra D, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados, eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros. Para a autorização de funcionamento, o proponente apresentará ao respectivo órgão executivo dentro de 30 dias da data da Constituição. Olha aí, aqui agora a gente já está falando como é que será buscada a autorização de funcionamento da cooperativa. Um requerimento acompanhado de quatro vias do ato constitutivo, o estatuto, a lista nominativa dos que são fundadores da cooperativa, além de outros documentos que forem considerados necessários ao órgão competente. E qual o prazo para a existência desse protocolo? No prazo máximo de 60 dias, a contar da data de entrada em seu protocolo, o órgão controlador devolverá devidamente autenticadas duas vias à cooperativa, acompanhadas de documento dirigido à junta comercial do Estado, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente. Então, a partir do momento que eu dou entrada na documentação, o órgão tem 60 dias para devolução com uma resposta e a aprovação da documentação da cooperativa. Vocês viram que não é algo muito rápido. A gente precisa ir de um determinado prazo, porque cada setor competente, ele necessita de prazos para fazer circular essa documentação, para verificar se foi toda feita de acordo com a legislação. Gente, isso não é só dentro da cooperativa, não. Isso é para qualquer empresa. Vários são os setores que são verificados para verificar a assinatura, documentos, as exigências da lei. Porque nós verificamos que se não tiver completo, será nulo o estatuto. Para que não haja essa nulidade, então tem esse prazo para que cada órgão verifique as documentações recebidas. Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 dias. Depois de arquivados os documentos na junta comercial e feita a respectiva publicação, a cooperativa adquire personalidade jurídica e pode começar a funcionar. Nenhum dos associados poderá deter mais de um terço do total das cotas-partes. Para evitar que algum dos associados se torne majoritário na cooperativa. O que lhe consideria poder de decisão e posição privilegiada em relação aos outros sócios. As decisões serão sempre na regra um cooperado, um voto. Então aqui a gente sabe que na cooperativa cada sócio só pode votar uma vez, ele só tem direito a um voto. Não importa se eu entrei na cooperativa com a cota-parte mínima estabelecida no Estatuto Social. Vamos dizer que o nosso estatuto aí hoje diz que a cota-parte mínima seja de 100 reais. Mas eu sou uma pessoa capitalizada e eu quero entrar com um milhão. Mas quem entrar com 100 e quem entrar com um milhão terá o mesmo direito a voto. Uma pessoa, um voto. Então as cooperativas, elas são obrigadas a constituir fundos constitutivos das sobras líquidas apuradas no exercício. Então são dois fundos que nós vamos estar observando que são obrigados a serem constituídos pelas cooperativas. O primeiro fundo de reserva como uma segurança para reparar perdas e o desenvolvimento de suas atividades, constituído por pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Então o primeiro fundo que nós estamos vendo aqui, que a cooperativa é obrigada a ter, é um fundo de reserva. E esse fundo de reserva, ele tem que ser de pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. E qual é o segundo fundo? Olha aqui, o segundo fundo é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Ele é destinado à prestação de assistência aos associados, aos seus familiares e quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% das sobras líquidas apuradas no exercício. Então 15% do que a cooperativa constituir não será dividido entre os sócios. 10% será para o fundo de reserva e 5% será para o fundo de assistência técnica, educacional e social. O estatuto define as regras principais do funcionamento das cooperativas. Olha aqui, nós estamos verificando que as principais regras do funcionamento da cooperativa é realizado pelo estatuto social. Já os detalhes de funcionamento podem ser trabalhados nos regimentos. Professora, dê um exemplo. Gente, vamos pensar aí. Nós vamos determinar lá no estatuto que a nossa cooperativa vai funcionar de segunda a sexta. Já vem o regimento e diz, olha, será de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, das 14h às 18h. Ou então será das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h. Então o regimento, ele vem para tratados por menores. Tipo assim, as cores que nós vamos utilizar, como será o uniforme, pequenos detalhes serão regulamentados pelo regimento. Entrando agora nos direitos e deveres dos associados. De acordo com o artigo 29 da lei que nós estamos estudando, o ingresso nas cooperativas, ele é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item 1 desta lei. Já o parágrafo 1º acrescenta que a admissão dos associados poderá ser restrita a critério do órgão normativo respectivo às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão ou estejam vinculadas a determinada entidade. Então, qualquer um pode participar da minha cooperativa. Mas espera aí. É necessário ter alguma profissão que seja... Pode haver essas exceções, segundo o parágrafo 1º. Vamos dizer que aí onde vocês estão tem uma cooperativa de pesca. O estatuto diz o seguinte. Para fazer parte da cooperativa de pesca é necessário ser pescador. Então, eu não posso ser parte dessa cooperativa. Pessoal, eu não sei pescar. Nem sei e nem sou pescador. Eu sou professora. Digamos também que uma cooperativa na área da educação, o pescador já não entraria. De acordo com o parágrafo 1º, pode-se ter essas exceções. O parágrafo 2º. Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas. O parágrafo 3º. nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações. Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. Algumas regras são estabelecidas ao associado empregado da cooperativa. O associado que tiver relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego. A demissão do associado será somente a seu pedido. Aqui nós temos uma regra específica para aquele cooperado que além de cooperado, ele é empregado. Ele não tem direito a voto. Ele só vai ter direito a voto depois que ele é demitido, depois que todas as suas contas sejam aprovadas. Vamos agora ao artigo 35 da lei 5.764 de 71 que trata da exclusão do associado. A exclusão do associado será feita 1. Por dissolução da pessoa jurídica. Dissolução quer dizer acabou, a cooperativa não existe mais. Dissolveu 2. Por morte da pessoa física. Relembrando aqui que não há a passagem da pessoa para outro. Não se recebe por herança. Se recebe os valores que a pessoa tinha direito. Mas ninguém herda o fato para ser cooperado. 3. Por incapacidade civil não suprida. 4. Por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. Digamos que, vamos voltar aí à cooperativa de pesca, eu era pescadora, trabalhava como pescadora e de repente eu perdi a minha carteirinha de pescadora, não vivo mais próximo a um rio, então eu não preencho mais os requisitos do estatuto, então eu sou excluída. Esses aqui são os requisitos de exclusão das cooperativas. Ok? Direitos e deveres dos associados. Conforme o artigo 36 da lei cooperativa, a responsabilidade do associado perante terceiros por compromissos da sociedade perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento. Os associados das cooperativas têm igualdade de direitos, sendo-lhes vedado cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados, ainda a título de compensação das reservas. Aqui, pessoal, o professor leu uma palavrinha muito importante, que os associados das cooperativas têm igualdade de direitos, sendo-lhes vedado. Vedado é aquilo que é proibido, não é permitido, não pode, pessoal. Toda vez que eu digo para vocês, olha, é vedado, eu estou dizendo, é proibido, não pode. Não pode o quê? Cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados, ainda a títulos de compensação das reservas. E agora nós vamos ver aqui o inciso 1, remunerar a quem agencie novos associados. Então, você trouxe novos associados para a cooperativa, não pode remunerar por isso, porque agenciar não garante nenhum benefício ao associado. estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais. E nós trazemos aqui o artigo 79, falando um pouquinho sobre atos cooperativos, e partimos para a responsabilidade das cooperativas. Segundo o artigo 11, as sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrita. O artigo 12, as sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver limite. Então, nós estamos vendo aqui duas palavrinhas. O artigo 11 traz a palavra limitada. Limitada, gente, quer dizer limite. Olha aí, as sociedades cooperativas serão de responsabilidade até aquele limite. Qual é o limite, professora? Quando a responsabilidade dos sócios pelos compromissos da sociedade, olha, se limitar ao valor do capital por ele subscrito. Olhem para mim. Isso. Quando você vai fazer parte de uma cooperativa, você entra com uma cota à parte. Olha, entra com uma cota à parte. Estou tirando a minha cota à parte do bolso. Financeiramente, seja 100 mil ou seja 1 milhão, você está entrando com aquele valor. Então, o artigo 11 aqui, ele está dizendo, olha, está limitado a essa cota à parte. Isso é essa palavrinha. Tá, professora, mas e a ilimitada? Ilimitada, lembra? O I diz, não, não limitado. Então, não tem limite. Não está limitado àquele valor que você injetou na cooperativa. Ele está, ele está. Você pode ter uma responsabilidade solidária, pode ter uma responsabilidade pessoal, você pode ter uma responsabilidade sem limite sobre todos os valores que tem na cooperativa. Professora, estou preocupada. Por isso, a gente tem que conhecer o estatuto da cooperativa da qual nós vamos fazer parte. Para saber qual é a nossa responsabilidade. Se ela está limitada ao capital que eu estou injetando na cooperativa ou se ela não tem limite, eu respondo por todas as coisas boas e ruins da cooperativa. Professora, nos chegou uma pergunta agora via chat. E a pergunta é qual dos dois tipos de sociedade, de responsabilidade que é recomendado estar incluído aí no estatuto? A recomendação, senhores, é que se vocês estiverem participando da elaboração desse estatuto, recomenda-se a inclusão da sociedade, aliás, da responsabilidade limitada. Repetindo, responsabilidade limitada. Porque nesse tipo de técnica jurídica, nesse tipo de instituto, cada sócio cooperado, cada associado cooperado, ele vai poder responder no máximo até o valor da sua cota parte. Então, não existe perigo da cooperativa estar passando por um problema de dificuldade financeira ou até, enfim, de dissolução. E o associado cooperado tem que responder com o próprio patrimônio ou com o próprio capital. Então, recomenda-se sempre que as cooperativas coloquem em seus estatutos a responsabilidade limitada. Respondendo aí a pergunta que veio via chat. E o artigo 13, ele trata da responsabilidade do associado para com terceiros. Como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. Então, a responsabilidade do associado em relação a outras pessoas, ela somente poderá ser invocada, quer dizer, somente será perante a cooperativa depois que for judicialmente cobrada da cooperativa. A responsabilidade dos administradores, eleitos ou contratados, está disciplinada nos artigos 49 e seguintes da lei cooperativa. De acordo com o artigo 49, ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos se procederem com culpa ou dolo. Os participantes de atos ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas sem prejuízos das sanções penais cabíveis. Vejam pessoal, que esse tipo de vedação ele visa a responsabilização do mau gestor. Então é muito interessante ver que a legislação ela ao mesmo tempo que ela cria uma estrutura na qual os associados eles podem cooperar entre si e montar as cooperativas, mas ela cria mecanismos para punir o mau gestor. Muitas vezes, se em virtude do insucesso da cooperativa for por conta do mercado ou qualquer outro fator, não vai haver essa responsabilização. Mas se ficar configurada a fraude ou a má fé do gestor, do presidente, ele vai sim ser responsabilizado aí pelas dívidas e por todas as questões negativas relativas à cooperativa. E o interessante aqui, meninos, é que o que a gente está vendo é o que vai estar dentro do estatuto. Você não precisa sair por aí conhecendo mil e uma outra lei, porque a gente viu lá em nossas outras aulas que o estatuto ele sobressai até sobre determinadas normas. Então o que é escrito pelos cooperados é a força, é a vontade de vocês, é a vontade das cooperativas, é aquilo que vai se sobressair, é um acordo de vontades. Então onde todas as decisões, vocês viram aí o que tem que ter no estatuto. Na atividade do AVA também vocês puderam verificar. As palavras que eu estou dizendo aqui são as mesmas que estão no estatuto que vocês estão vendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Se precisar conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos à disposição. O que a gente quer é que vocês realmente conheçam o estatuto social, porque é nele que vai estar todas as necessidades, todas as prioridades da cooperativa. Vamos continuar então agora conhecendo um pouquinho da estrutura. A estrutura das cooperativas. E vamos começar com as assembleias gerais. As assembleias gerais dos associados é o órgão superior da cooperativa. Olha aqui onde as decisões serão tomadas, pessoal. As decisões serão tomadas na assembleia geral. E a assembleia geral é que órgão? Ela é o órgão superior onde se tomam todas as decisões com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. Pessoal, se eu participo da assembleia geral e lá por unanimidade decide alguma coisa, vincula-se todo mundo. Por outro lado, marca-se assembleia geral e eu não participo e lá toma-se uma decisão da qual eu não fiz parte, eu também estou vinculado. Porque se eu faço parte de uma cooperativa e ela marca uma data para tomar decisões que é uma assembleia geral e eu não participo, porque eu estou sem interesse de ver o crescimento da minha cooperativa, do local onde eu estou. então nós temos que sempre frisar todas as decisões da assembleia geral, independentemente de eu concordar ou não com ela, ela vai atingir todos os cooperados. Ok? E com isso a gente vai agora para a realização das nossas atividades. Eu espero que vocês estejam aí já preparados naquilo que não der para responder, porque a gente não fechou o conteúdo, nós vamos continuar assim que terminarmos. até daqui a pouco, realizem suas tarefas, não é o momento para sair da sala de aula, não é o momento para conversar. Até daqui a pouco, pessoal. todos já fizeram a atividade de sala, vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. A gente parou vendo sobre assembleia e agora nós vamos continuar falando sobre a estrutura das cooperativas, onde nós começamos, nós vimos o primeiro slide a respeito e vamos dar continuidade. E logo em seguida nós vamos fazer as correções. Enquanto isso, professores, aqueles alunos que conseguiram colocar as suas respostas, por gentileza, vai encaminhando para a gente, para que nós possamos ao final ter essa interação com os nossos alunos. Lembrando que é imprescindível que vocês encaminhem para a gente um retorno para que nós saibamos como está o nosso aluno aí. Inclusive, fale para nós o que eles acharam dos vídeos, das experiências que foram mostradas. Afinal, às vezes a gente pensa que está fazendo um bom trabalho e precisamos levar um choque para ver que não era aquilo, nós não atingimos nenhum dos objetivos, que era a nossa intenção. Vamos então aos slides. A convocação ela deve se dar com antecedência mínima de 10 dias. Olha aí, a Assembleia, gente, ela não é da noite para o dia. A convocação tem que se dar com o mínimo de 10 dias em primeira convocação mediante um edital de convocação publicado em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Esta convocação será feita pelo presidente por qualquer dos órgãos da administração, pelo conselho fiscal ou após solicitação não atendida por um quinto dos sócios. Então, aqui são as pessoas que podem convocar assembleias gerais. Quem são eles? O presidente, qualquer pessoa dos órgãos da administração, qualquer pessoa do conselho fiscal ou então qualquer um dos associados se antes não tiverem suas solicitações não atendidas. As deliberações nas assembleias gerais serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes com o direito de votar. Maioria simples quer dizer 50 mais 1 daqueles que estão presentes. Se aqui estivesse dizendo para vocês que seria a maioria absoluta, seria 50 mais 1 de todos os cooperados. Olha a importância de se participar de uma assembleia pessoal. Porque se eu sou convocada dentro do prazo de 10 dias antes e na segunda reduz-se um pouco mais esse prazo e não participo, quer dizer, quem esteve lá, quem tomou aquelas decisões está decidindo por mim. Porque é uma maioria simples, é 50 mais 1 daqueles que estiverem presente no dia daquela assembleia e não do total dos cooperados. Ok? As assembleias gerais, o quórum de instalação dela é de dois terços do número de associados em primeira convocação, metade mais 1 dos associados em segunda convocação e no mínimo 10, olha aí, 10 associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas que se instalarão com qualquer número. Pessoal, imagina vocês 10 pessoas podem tomar as decisões se for realizado a assembleia e o cooperado não se fizer presente. Aqui nós trazemos agora um caso de prescrição, prescreve em 4 anos a ação para anular as deliberações da assembleia geral decorrentes de erro, dolo, fraude ou simulação ou tomadas com violação da lei ou do estatuto contado o prazo da data em que a assembleia foi realizada. A assembleia geral ordinária deverá ser realizada anualmente nos 3 primeiros meses após o término do exercício social e deve deliberar sobre os assuntos descritos no artigo 44 da lei 5.764 de 71. Assembleias gerais extraordinárias serão convocadas por edital, ocorrem quando houver necessidade de deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, sendo as decisões aprovadas por maioria qualificada dos presentes. Votação de dois terços dos associados. As assembleias gerais e ordinárias são os órgãos deliberativos da cooperativa, sendo suas decisões vinculantes a todos os associados. As cooperativas têm um modelo democrático de deliberação que permite a participação de todos os associados nas suas decisões. Os órgãos da administração os órgãos obrigatórios em uma cooperativa são a diretoria ou o conselho de administração e o conselho fiscal. A gente bem viu aqui nos exemplos nas histórias de sucesso que foram apresentadas várias pessoas que faziam parte desses conselhos. Olha aqui, na estrutura, o órgão de administração, o que tem dentro dele? Nós temos um conselho de administração e nós temos um conselho fiscal. Onde é que vai estar as deliberações de quem é que faz parte desses conselhos, pessoal? Nós acabamos de ver dentro do estatuto da cooperativa. Então, esses órgãos, eles vão ter suas funções, as suas responsabilidades bem delimitadas dentro do estatuto. Ah, eu agora sou o presidente da cooperativa. O que o presidente faz? Lá no estatuto está dizendo o presidente te representa, representa a cooperativa, toma a senta à frente na hora das assembleias. Então, tudo isso vai estar sendo informado no estatuto. Dando prosseguimento, então, nós temos que esses são os órgãos de administração obrigatórios da cooperativa e temos ainda a diretoria ou o conselho de administração, que é o órgão responsável pela administração da cooperativa, composto de associados eleitos pela assembleia geral e com mandato de até quatro anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo um terço em cada legislatura. Claro que outros órgãos poderão ser criados pelo estatuto, desde que necessários à administração. Professora, nos perguntaram aqui se esse é diretoria ou conselho de administração, onde é que vai estar definido, se vai ser diretoria ou conselho? Vai estar definido, pessoal, no estatuto social. Lembra que nós vimos hoje lá o regramento do estatuto e lá é que trazia essa definição. Conselho fiscal é o órgão ordinário de fiscalização da cooperativa, composto de três membros efetivos e três suplentes, escolhidos entre associados, eleitos anualmente pela assembleia geral, sendo permitida apenas a reeleição de um terço dos seus componentes. Esse conselho fiscal, olha só, ele é um órgão central e visa garantir que a cooperativa execute as decisões dos sócios e que as ações sejam tomadas de fato no interesse dos sócios. Gente, o conselho fiscal é aquele conselho que vai fiscalizar o andamento dos outros órgãos, das outras estruturas. É aquele que vai observar se as notas que estão sendo apresentadas estão sendo realmente tiradas, se aquelas coisas que estão sendo compradas é o que realmente a cooperativa necessita. Então, é aquele que vai estar fiscalizando as atitudes do presidente e de demais pessoas que fazem parte da sua estrutura. Vai estar observando o andamento das cooperativas. Agora, nós vamos fazer a nossa correção da atividade de sala. Eu espero que vocês estejam aí contribuindo, trazendo para nós, encaminhando aqui para o chat todo o material, todas as respostas. São poucos questionamentos, mas que necessitam que vocês participem, que vocês estejam nos dando um retorno para a gente saber se realmente vocês estão conseguindo entender o conteúdo. Ok, pessoal? E a primeira questão é para que seja conceituado estatuto social. E nesse assunto, eu já vou logo trazendo um conceito para vocês que nós vimos aqui em sala de aula e que parece ser um conceito muito amplo. Pessoal, não é. Era tudo que nós falamos na nossa aula. A gente vem falando desde a primeira aula sobre o estatuto social. Não falei nada de mais hoje. eu disse que o que? O estatuto é o que? Ele é um instrumento de contrato. Olha aí, ele é um instrumento, ele é uma formalidade, é aquilo que você deseja para a sua cooperativa. Professora, antes da conclusão do nosso conceito, eu gostaria de mandar um abraço especial para o Gleison Costa do colégio, lá em Rolim de Moura, do colégio Priscila Rodrigues Chagas. Gostaria de mandar também um abraço para o Sérgio Luciano Neves de Miranda, do colégio Fernando Sabino de Alta Floresta. Um grande abraço aí, senhores. E vamos nos ligar aqui na resposta da questão número 1. Um alô especial para esses nossos alunos que estão participando, tanto da escola Priscila quanto da escola Fernando Sabino. É muito importante ter vocês com a gente. Não só esses alunos, como todos os alunos aí dessas duas escolas. um alô muito especial para vocês e aos demais que não estão tendo a oportunidade de estar aqui conosco também. É muito bom saber que vocês estão aí presente, buscando e querendo aprender mais. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conceito? Aqui eu disse que é um instrumento de contrato com um conjunto de regras. Olha lá, vai ter um regramento nesse instrumento. e esse instrumento vocês já têm posse em mãos de como eles funcionam. E para que serve esse regramento? Olha aqui, para que ele serve? Serve para estruturar. Ah, professora, agora entendi esse último conteúdo que a senhora falou. É lá no instrumento de contrato chamado Estatuto Social que vai ter as regras para estruturar administrativamente a cooperativa. Até aqui, a gente até poderia colocar um ponto final aqui, um ponto seguido, lógico, porque o conceito não pode terminar aqui. Porque, além de estruturar a cooperativa, esse instrumento de contrato chamado Estatuto Social, ele vai disciplinar como será o funcionamento. Professora, disciplinar como será o seu funcionamento? Sim. Ele vai dizer assim, olha, esses são os direitos e deveres dos sócios. Quando eu me associar àquela cooperativa, eu já vou saber exatamente qual é o meu direito e qual é o meu dever. Ele vai dizer, olha, são os membros de diretoria, são os membros do conselho fiscal. Lá no Estatuto, que é esse instrumento de contrato que nós estamos vendo, terão essas regras que vão estruturar administrativamente, que vão disciplinar o funcionamento e dentro dessa disciplina de funcionamento, teremos os direitos e deveres, teremos a diretoria, teremos o conselho fiscal, teremos aí, olha, qual é a função das assembleias, teremos qual é a estrutura dos fundos obrigatórios. Lembra que eu falei para vocês que são dois dos fundos obrigatórios, um com 10% e o outro com 5%, sendo um deles o fundo de reserva? Pois é, e é lá também que vai dizer assim, como é feita a divisão das sobras ao final do exercício financeiro, como que é o capital social da cooperativa. Lá também vai estar dizendo se a responsabilidade é limitada, se a responsabilidade é ilimitada. limitada. E lá também vai estar, gente, olha aqui uma informação interessante, o número mínimo de associados que a gente sabe que para o trabalho é 7 e para as demais é 20. E lá também, dentro desse estatuto, pode estar outras necessidades que a cooperativa julgar necessário. Então, esse seria o conceito que deveria ter chegado até nós e que ainda não chegou, mas eu sei que você, aluno que está aí, conseguiu captar a essência e conseguiu colocar. Professores, eles não precisam colocar com as nossas palavras, eles precisam entender e transcrever da forma como eles acharem ser mais conveniente com as palavras deles, mas dentro desse princípio que foi passado aqui. Questão 2. Assinale a alternativa correta. Para o surgimento de uma sociedade cooperativa, é condição necessária a existência de vontade de um grupo de pessoas, que deve ser um número mínimo. Alternativa A, de 7 para as cooperativas de trabalho e um número mínimo de 20 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Alternativa B, de 27 para as cooperativas de trabalho e um número mínimo de 20 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Alternativa C, de 7 para as cooperativas de trabalho e um número mínimo de 8 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Alternativa D, de 70 para as cooperativas de trabalho e um número mínimo de 20 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Alternativa E, de 7 para as cooperativas de trabalho e um número mínimo de 27 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Professor, eu tenho certeza que a essa questão não teve erro. Porque eu acabei de falar qual era esses números mínimos aqui na sala de aula. Eu sei que mesmo não tendo sido encaminhado a resposta, o nosso aluno acertou. A professora presencial Pauliana Aparecida, do colégio Jaime Peixoto de Extrema, disse que é a letra A. O professor Ataíde Zanini Júnior, do colégio Tupan, de Giparaná, comentou que é a letra A. Na mesma linha, a professora Aline Cristine, do colégio Maria de Matos e Silva, de Ouro Preto, considerou que a alternativa correta era a letra A. E, para finalizar, a professora Leuda Inácio, do colégio Governador Jorge Teixeira, de Giparaná, mencionou a letra A, professora. Muito obrigada, alunos, vocês que levaram as suas respostas até esses professores que foram citados aqui, que são muitos, eu não consigo lembrar o nome de todos, mas eu agradeço muito a participação de vocês, professores, é fundamental essa participação, e eu sempre vou dizer isso, pode ser cansativo, mas eu vou repetir, vou solicitar que os professores repitam, porque sem vocês, a nossa aula aqui não tem graça. A gente só sai daqui feliz o dia que esse chat enche de respostas. Então, parabéns a vocês, realmente a resposta é a letra A, de 7 para as cooperativas de trabalho, e em número mínimo, de 20 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Agora, vamos a número 3. A número 3 era para completar uma frase. Era para completar algumas frases. Vamos lá às respostas? A letra A diz que, para autorização de funcionamento, o proponente apresentará ao respectivo órgão executivo, federal, estadual ou municipal, quando credenciado, dentro de 30 dias da data da Constituição para fim de autorização. Olha aí quais são as respostas. O primeiro era 30 dias, o segundo era autorização, requerimento acompanhado de quatro vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos que forem considerados necessários. Então, dentro dessa primeira frase, a letra A, está sendo apresentada a vocês, em azul, as respostas para completar a alternativa. Aqui nós estamos falando sobre autorização em funcionamento, tanto no executivo federal, estadual, municipal, como é, qual é o prazo. O prazo é de 30 dias da data da Constituição da cooperativa. Isso para fim de autorização. E esse requerimento, ele vai acompanhado de quatro vias do ato constitutivo do estatuto e da lista nominativa daqueles membros que começaram a cooperativa. E para a letra B, nós temos que, no prazo máximo, não é mínimo, é máximo, de 60 dias, olha o prazo aí, máximo de 60 dias, a contar da data da entrada, em seu protocolo, o órgão controlador, ele devolverá devidamente autenticadas duas vias à cooperativa, acompanhadas de documento dirigido a, olha onde é que vai ser, junta comercial do Estado, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente. Então, nós trazemos aí uma citação do artigo 18 da nossa lei, da lei que a gente está estudando, da lei federal sobre cooperativismo, que traz as respostas para vocês em azul. Ok? Vamos então à próxima questão. Gostaria aí de cumprimentar o professor Waldir Martins Fagundes e o professor Leonardo Leite de Jesus, o primeiro do Colégio Boa Esperança de Alta Floresta e o segundo do Colégio Henrique Dias de Ariquemes, professor Leonardo e professor Waldir. Um grande abraço. Professor Leonardo, professor Waldir, aos seus alunos também, muito bom saber que vocês estão aí, que vocês estão ligadinhos na nossa aula e que vocês vão poder estar mandando agora respostas das nossas próximas questões. Vamos à próxima, então? A número 4. O artigo 21 da lei 5.764 de 71 informa que no Estatuto da Cooperativa deverá expressamente constar letra A a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral. Letra B. Os direitos e deveres dos associados, a natureza de suas responsabilidades, as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas Assembleias Gerais, c. o capital mínimo, o valor da cota-parte, o mínimo de cotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das cotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do associado. D. A forma de devolução das sobras registradas aos associados ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para a cobertura das despesas da sociedade e E. Se todas estão corretas. Chegamos a alguma resposta, professor? Professora Rosineia Aparecida da Escola Emburana de Giparaná e a professora Aline Cristine do Participativo Colégio Maria de Matos e Silva de Ouro Preto, elas consideraram que é a letra E. Realmente, eu já tinha até mostrado qual era a resposta, né, pessoal? Realmente, a resposta aqui é a letra E. Todas essas alternativas que foram lidas, elas têm que, obrigatoriamente, constar no Estatuto da Cooperativa. Vamos frisar, então, o que temos que ter lá no Estatuto? Olha só, gente. Na letra A, vai ter lá a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação, o objeto da sociedade, a fixação do exercício social e o levantamento do balanço geral. Também terá que ter os direitos e deveres dos associados. Quais são as suas responsabilidades, que pode ser limitada ou ilimitada? Quais são as condições para ser admitido como cooperado? Tá, mas e como é que você pode ser demitido, pode ser retirado da cooperativa? Olha aí, como é que você pode ser eliminado, excluído? Quais são as normas para você ser representado nas assembleias gerais? Também tem que constar lá o capital mínimo, o valor da corta-parte, o mínimo a ser subscrito pelo associado para ele poder fazer parte dessa cooperativa. Tem que também ter um modo de integralização. Como é que eu vou apresentar essas cotas-partes para fazer parte dessa cooperativa? Bem como as condições de retirada, se eu for demitido, se eu for eliminado, ou se eu for excluído da cooperativa. Deve ter também a forma de ser devolvida essas sobras registradas. Como será esse rateio das perdas, apuradas por insuficiência da contribuição para a cobertura das despesas da sociedade? Então, todas essas alternativas, elas estão devidamente corretas. Professora, o aluno Wesley da escola Tupan, o professor Ataíde Zanini aí trouxe a dúvida dele, o aluno Wesley gostaria de saber se uma pessoa pode participar de duas ou mais cooperativas. Sim, inclusive nós vimos hoje o exemplo do senhorzinho que explicou para nós que ele fazia parte de uma cooperativa de leite, ele fazia parte da cooperativa de crédito, ele fazia parte de uma cooperativa de consumo, ele fazia parte de várias cooperativas porque cada uma atingia uma finalidade para ele. Isso nós passamos hoje lá no início nos vídeos que nós assistimos no início da nossa aula. A professora Fanny Félix do Colégio Dorothy Sten, ela está dizendo aqui que os alunos estão com muita dúvida. Gostaria de deixar os meus parabéns aí aos alunos e a professora Fanny. A dúvida, dizem que é a mãe do conhecimento. Então, se os alunos estão com dúvida, então é porque eles estão prestando bastante atenção na aula e estão refletindo sobre os conteúdos. Parabéns pelas dúvidas, alunos. E se eles estão com dúvida, a professora pode postar as dúvidas para nós, mesmo que a aula se encerre, a gente pode estar respondendo logo em seguida. Além das respostas, eles podem estar dando uma olhada no caderno da disciplina, retomando a ver as nossas aulas que elas estão disponíveis para vocês no YouTube. Vamos, então, à questão número 5. Assinale a alternativa verdadeira. De acordo com o artigo 35 da Lei 5.764, de 71, a exclusão do associado será feita 1. Por dissolução da pessoa jurídica. 2. Por morte da pessoa física. 3. Por incapacidade civil não suprida. 4. Por deixar de atender os requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. Aí, a gente questiona. Apenas o 1 está correto? Apenas o 1 é uma forma de excluir? Apenas o 1 e o 2 estão corretos? Apenas o 1, 2 e 3 estão corretos? Ou a letra D, 1, 2, 3 e 4 estão corretos? E aí, professor? Muitas participações, professora. Os nossos alunos e os professores estavam aqui guardando o melhor para o final. A professora Rosineia, do Colégio Emburana, considerou que fosse a letra D. O professor Leonardo, do Colégio Henrique Dias, considerou que fosse a letra D. E os alunos, pessoal, queria mandar um abraço especial para o Colégio Boa Esperança, de Alta Floresta. Os alunos Alisson, Danieli, Jonathan, Ellen, Letícia, Lucas e Kevin, responderam 5, letra D. Parabéns a esse grupo de sete alunos. Os sete acertaram. Meus parabéns. Parabéns a todos os professores que estão aqui conosco, respondendo aos nossos questionamentos. E àqueles que não tiveram a oportunidade, vamos tentar, quem sabe, pensar em uma cooperativa de infraestrutura para a gente poder estar também dialogando. e realmente, alunos, parabéns, a resposta é a letra D. Todas essas, 1, 2, 3 e 4, fazem parte da exclusão do associado. Professora, vamos repetir aí para fixação. Por dissolução da pessoa jurídica. A exclusão do associado será feita? Por dissolução da pessoa jurídica, por morte da pessoa física, por incapacidade civil não suprida, por deixar de atender aos requisitos estatutários, ingresso ou permanência na cooperativa. Aqui agora, nós estamos vendo que a gente tem em andamento duas atividades de percurso e o estatuto social vai até o dia 22 do 11. lembrando que a atividade do estatuto social é somente para você preencher aqueles dados que são para completar e também para que você leia o estatuto. Para isso, a gente encaminhou dois, um modelinho que é para você preencher e o outro que é para você conhecer um de verdade, verificar como é que ele é. Nós encontramos esse estatuto na internet, é um estatuto verdadeiro que está sendo utilizado por uma cooperativa. Vamos então a um resumo do que nós vimos hoje. Nós falamos sobre a lei 5.764 de 16 de dezembro de 71, que ela definiu a política nacional do cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas. A gente viu que o estatuto social ele é um dos instrumentos, um dos elementos mais importantes da cooperativa, é um instrumento de contrato com um conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente a cooperativa e disciplinar o seu funcionamento e onde constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros, da diretoria e do conselho fiscal. Há vimos também a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão, das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros elementos administrativos fundamentais para a constituição da cooperativa. A gente viu também que a lei define os direitos e responsabilidades dos associados, conhecemos a estrutura das cooperativas, especificamente as assembleias gerais e os órgãos da administração obrigatórios, que são a diretoria ou o conselho de administração e o conselho fiscal. Nós vimos também que a assembleia geral dos associados, ela é o órgão superior da cooperativa, com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções de que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. Vimos que a diretoria ou o conselho de administração é o órgão responsável pela administração da cooperativa e o conselho fiscal é o órgão ordinário de fiscalização da cooperativa. Com isso, eu vou me despedindo e vamos estar aqui até a semana que vem. Professor? Senhores, para finalizar, um abraço apertado aqui para os nossos conterrâneos aqui, quem está na mesma cidade aqui do local da gravação, a escola Albino Butner, eles estão no Distrito Triunfo, do Distrito Triunfo, aqui de Porto Velho, para o primeiro e para o primeiro B, primeiro A e primeiro B, um grande abraço para os senhores aí. E a professora Fanny Félix, a gente se despede aí então, agradece a participação de vocês. Meninos, até a próxima. Até a próxima, então, boa continuação de aula para vocês. E aí, galera, prestaram atenção na aula? Fizeram suas devidas anotações? Olha, espero que sim, hein? Agora vocês já sabem que o Estatuto Social é um instrumento de contrato de regras. Que servem para estruturar administrativamente a cooperativa. E disciplinar o seu funcionamento e onde constam os direitos e deveres dos sócios. Dos membros da diretoria e do conselho fiscal. Da divisão das sobras e do capital social. A responsabilidade e... E o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. Anotem aí também que para a formação de uma sociedade cooperativa há uma condição necessária. Primeiro, a existência de vontade de um grupo de pessoas que deve ser em número mínimo de sete para as cooperativas de trabalho. E em número mínimo de vinte para os demais ramos de sociedades cooperativas. Eita! Quanta coisa, né? Mas não se desesperem. É só prestarem bastante atenção que nada passa despercebido. Nós vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais! Foquem nos estudos sempre, viu? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto